Ó, na Kilowatt, né? Como eu já disse nesse vídeo, Kukri Knife. E aí pode ser uma Kukri ou Fade ou Blue Gen. Já nações e Pesadelos, o ideal seria uma Butterfly Emerald. Na Fraturado, o ideal seria a Noma de Blue Gen. Na Gama, uma Foca Gama, né? Talvez uma M9 Gama Doppler. E na Espectral, uma Butterfly. Butterfly não. É Butterfly? Opa! Hoje, rapaziada, eu fiz loucura. Eu tenho aqui 50 caixas Kilowatt e de brinde, mano. No final, iremos abrir uma caixa de armas do CSGO, que pra quem não tá ligado... Mano, eu cansei de repetir já. Basicamente, é a primeira caixa lançada na história do CSGO. O caixa que podemos dropar a AK-47 de Aquecimento de Aço. E aí tem aquela continha que nos dá a probabilidade de dropar ela na versão StatTrek. Com pattern 661. E aí, mano, corresponde a mais ou menos 1 milhão e meio de dólares. Óbvio que isso é um sonho. Mas eu já vou ficar muito feliz se nessas outras 50 caixas eu conseguir uma cocrizinha. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cochicom337. Tô com o Luquinhas, Kitsu e Fraus aqui comigo. Vocês têm que me dar sorte, rapaziada. Ó! Agora é agora, vambora. Kitsu e Fraus nunca apareceram aqui no canal. Luquinhas, mano, só tem, tá ligado? Me dá da azar atrás de azar. Contudo, mais cedo, Luquinhas abriu uma caixinha, né? Ele iria abrir seis. Na segunda, veio um bagulho que eu não vou falar muito quem quiser ver no canal dele. Mas é o bom, né, Lucas? Resumindo. Mano, hoje eu tô abençoado e eu vou te abençoar, parceiro. É isso. É isso aí, papai. Colocando na mesa aqui pra vocês os custos dessa operação. Pra começar, que essa caixinha aqui, uma unidade, uma só, custa aí 400 conto. Por isso que eu comprei só uma. Cada kilowatt, aproximadamente 20 reais. Então, multiplique 20 por 50, mais 400 reais da Weapon Case. Mais o preço de 51 chaves. Cada chave do 69. Eu não quero fazer essa conta, mano, pra sofrer menos. O editor fez e colocou aí na tela do total já. Ó, vai tomar no teu cu. Vamos lá, rapaziada. Tão vendo aí a tela certinho? Yes, sir. Mano, 20 caixas. Primeiríssima, pai. Ai, meu Deus do céu. Primeiríssima. Mano, aqui, ó. Gastando azar. Eu vou ficar bem suave, tá ligado? Eu vou ficar bem suave, bem leve. Tomei ban mesmo ali no CS. No vídeo do Paulinho, tá o motivo. E a outra? Ih, eu tomo ban, viado. Eu vi uma décima vez no meu canal. Tomou mesmo? Ah, não, viado. Ah, viado. Você é bem dez, mano. Ah, viado. Bora. Muita caixa pela frente. Muita caixa pela frente, Luquinhas. Você trouxe o ponto aqui, irmão. Essa é só a segunda. E talvez já na segunda possa vir, né? Não foi o caso. Ai, tá de boa. Eu já ganhei uma placa Kukri. Eu já ganhei uma WP Chrome Cannon. Falta K. E eu não negaria, tá ligado? Óbvio. Quero. Se for pra ficar sem nada, eu prefiro ganhar K. Agora, se for pra escolher entre a K e a Kukri, obviamente uma Kukrizinha. Talvez agora, hein, Fraus. Opa! Meu carteiro de quarta. Talvez agora, hein, Fraus. De quarta, de quarta. Quarta. A gente deve ser que o Flute bom, viu? Você gostou dessa Alpe? Cara, ela é bonita. Não é a melhor Alpe do jogo, né? Agora, eu acho ela muito mais legal que a K. Em opinião, 500 reais. Beleza. Já pagou essa caixa. Tá só no comecinho, galera. Tem tudo, mano. Esse vídeo tem tudo pra acabar de maneira perfeita. Mano, como você tá mudando, é direito. É direito. Com todo respeito, tá? Eu odiei esse M4x4. Pra mim, o desenho parece ser todo torto. Mano, sei lá, não gostei, não. Ele é esquizofrênico, é? Família e outra Mac do Enderman. Aí não dá. A zoominha. Opa! Beleza, passou. Mas não tem problema. Eu até gosto de não ficar dropando esses itens de raridade rosa. Porque, obviamente, eles são melhores do que os itens de raridade azul. Contudo, eu sinto que eu tô gastando a minha sorte, tá ligado? Nesses itens. Sinto que eu quero gastar a minha sorte um Kukri. Um Kukri. Beleza. Tá querendo vir. Tá querendo. Frows, man. Ô, dica. Ei, Frows. One more. Nossa, tá passando Zeus a rodo. Calma. Calma. Beleza. Calma, rapaziada. Calma. Assim, ó. Ainda faltam 24. Ou melhor, 34. Tem muita caixa pela frente. Tem muito jogo pela frente. Então fiquem tranquilos. Opa, fiquei na errada. Opa, não, 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 não. Não tá na hora. Mano, eu não sei por que eu tô sentindo te virar uma Kukri hoje, tá ligado? Do nada, assim, vai aparecer um bagulho dourado na tela. E aí ninguém vai entender nada. Muito menos eu. Uh, de boa, de boa. 19 caixas já foram. Mais 30. Então bora comprar aqui mais 20 chaves, porque é o que a Valve permite. E agora talvez... Mais uma rodada. Mais uma rodada. Talvez aqui, quem sabe. Sabia. Ai, cachorro. Nada a ver, tá ligado? Cano Kukri, mano. Quem que abre uma caixa pra ganhar esse tipo de Kukri? Opa! Bem, bem mais, bem mais. Cara, essa é a super linda, tá? Cara, eu acho ela muito bonita. Eu não vou negar. Eu acho ela muito bonita também. Só o Minha, tá ligado? Só o Minha. Não custa nada. Não custa nada. Boa! Cara, sabe uma dúvida que eu tenho? É... Nós sabemos qual que é a probabilidade de dropar um item raro, né? Seja uma faca ou uma luva. Aqui no caso, uma faca Kukri. Mas será que essa probabilidade, ela é aplicada quando eu clico pra abrir a caixa? Ou será que quando uma caixa é gerada, quando alguém dropa uma caixa no jogo, ela já vem com o item definido? Ou seja, será que essa caixa, tipo, o item que virar já tá aqui, definido, e eu só vou abrir e descobrir? Ou será que ele é gerado, sei lá, aleatoriamente por sorteio, quando eu clico aqui em destrancar esse print? Eu acho que é quando você clica, tá ligado? Será? Eu acho. Eu acho, porque, mano, senão o desenvolvedor da Valve já ia saber a caixa recheada. É, eu acho que é isso também, porque eu tenho aquela minha teoria de que algumas contas são privilegiadas. Inclusive, eu já aprovei essa teoria aqui no canal, tá, rapaziada? Então, assim, segundo aquela minha teoria, tá na hora que clica, né? Se não... Enfim... Ah, não conseguiu que o Aaron morreu, pô. É pena. Mas é assim de Deus, hein, que tá passando. Tem conta que é, mano? Ó, eu conheço algumas pessoas com contas privilegiadas. Chevy, é uma delas. Mentidamente isso. Os outros não... Aquele do amigo David, Neox, do canal Neagle, mano, ele também tinha uma conta ali. Safada. A minha... A minha é uma conta ruim, né? Eu tenho que me esforçar muito pra conseguir um item raro. É agora. Super gui. Sentiu? Sentiu. Sentiu? Senti o cheiro. Quando eu ver essa caixa caindo e ficando, mano, eu... Sei lá. Quando fica assim, eu vou acessar agora. Mano, quase fact pernil, cara. Quando vem assim é porque a faca tá forte. Será, Fraus? Não. Se vier uma cookie, mano... Eu vou assistir o meio de oito inteiro no canal da BTS. Nossa. Vamos ver uma cookie agora. Mano. Se vier, você tá... Obrigado. Se vier, você tava lascado. Beleza. Temos mais 16 caixas. 16 é um número, talvez, da sorte, porque eu tenho 16 anos, pra quem não sabe. Sou criança, mas a madeira é grande. Nossa, e cada perna. Beleza, beleza. Ai. Voltam 14 caixas. Essas últimas quatro chaves que temos, que dropar agora. Eu vou dar pro Fraus, depois pro Kitsu, depois pro Luquinhas e depois pra mim. Seu destino é ser puta. Se vier uma cookie, você tá ferrado, viu? Ô, Fraus, que azar, irmãozinho. Que azar, papai. Confio na minha, confio na minha. Será, Kitsu? Será, dá? Nossa, Kitsu, que dó, cara. A do Enderman, cara? Agora, pai, eu falei. Hoje, tô abençoado. Caraca, duas facas em um dia, mano. Mano, duas facas em um dia. Duas facas em um dia. Gaben, eu te conheço pessoalmente, parça. Ih, papai. Quase, mano. Mas filha. E aí, galera, tudo calculado, tá ligado? Não é sorte. Eu já sabia de tudo. Dez caixas. As últimas dez. Então, bora lá, ó. Dez chaves. Ai, chaves, que piso. Ai, chaves, soca esse ca... Que porra é? Só vem esse Enderman, velho. Tem mulher que não, depende. Talvez essa é brincadeira, galera. Tem que botar volume zero. Por quê? Porque quando você droga pra um item especial, o efeito sonoro que faz ali, quando o item aparece, é diferente. Então, a gente abre. Aperta ESC. E eu... Veio. Não sei. Será? Vamos ver. Tem devagarzinho. Se tiver errado, é árvore. Ah, cara. Falando em rabo, mano. Caraca, vamos fazer só mais uma assim, hein? De verdade, meu sonho é dropar uma faca assim. Nunca aconteceu. E fazer assim, né? Assim. Nunca aconteceu, cara. Eu tento isso há uns três anos já. Pera, pera. Ah, mano. Aí a beta. A beta, velho. Mano, a cúta do Rian é zicadíssima. Fala de novo. Fala de novo agora que essa cúca enfermeja a sua tela. Calma, é zica reversa. Fala aí agora. Aí. Essa cúca aqui vai pegar todo mundo de surpresa. Quer ver, ó? Tô falando. Cúca de knife, Blue James. Nossa, não foi. Mano, será que eu faço a brincadeira das quatro de novo? Muito arriscado. Vai, 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 vai. Por favor, vai vir na terceira. Parabéns pela sua ump, fralz. Aê, umpuzinha. Prá, eu acho que pra você, uma bela do alberito, irmão. Meus parabéns, parceiro. Dá para o Kitsu, outra Mac 10, né? Se não bastasse uma, duas. Enderman pro Kitsu. Kitsu. Poluquinhas. Uma Blue Jam Kukri. Não, se for a Blue Jam, não. Não, mas hoje é. Não, não. Palavra de homem, parceiro. Palavra de homem. Palavra de homem. Não vou dar. Toma. Última, última caixa, Kiloat. Tô com medo. Mano, tem que ser agora, né? Eu tô com medo. Por favor. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Luísa. Calma aí que a Luísa tá causando. Ai, 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 ai. Voltei, galera. Voltei pro grande finale. Com a cereja do bolo. Porque assim, às vezes o que a gente tá esperando não é o que vai acontecer. Às vezes em 50 tentativas de Kukri não dá bom. Mas em uma tentativa dessa caixa de armas dá. Tá ligado? Tipo assim, 12 reais, tá ligado? Só a chave. Tá suave. Poderia vir essa. Vamos lá. Sem enrolação. Pra finalizar o vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Nossa, ela vai mais rápido, não parece? O que é isso? Selec. Cachoeira. Nossa, mas ela veio novinha, hein? Beleza. É, galera, é isso. Vou fazer um contratinho de troca aqui com esse item. E vai que vem algo da coleção da... Tá ligado? 5% de chance de ganhar algum item da coleção da Apple Case. Se der bom, deu. Se não deu, não deu. Ué. Ué, foi? Oxe. Não foi, foi esse daqui. É só o que você ganhou aí. É. Tomando só o que tem de interessante, bem, SM4-1S200, AUSP-75 e, por fim, AWP-586. Aproveitar que eu tô aqui na Mistim, ó, pra mostrar que esse maluco não aceitou a Felipe dele ainda e a troca vai cancelar em algum momento, amigão. Então, aceita logo essa parada. Tenho mais alguns itens aí pra enviar, então agora eu vou enviar SM9. SM9 e... Essa Navadja. Pronto. Então, vamos lá. Dois números entre 1 e 6652, que, pô, é o número de pessoas que preencheram o formulário. Beleza, ó. 4.081, 962. Gabriel Oliveira. Ele preencheu tudo certinho. Eu só vou dar aquele check pra ver se, pô, ele realmente depositou. Eu vou mandar aqui pra staff e em alguns minutos eu volto. Cadê a Moraes fazendo som? Fazendo som? Chequei aqui, rapaziada. Ele realmente depositou. Então, pra ele, ó. Navadjazinha bruta. Tamo junto. Obrigado por usar o cupom DOG no que drop. Coração. E o 4.081, aparentemente, também preencheu certinho, só que eu tenho que dar aquele check, porque tem muito safado por aí. Mas confirmou aqui, rapaziada. Ele também depositou. Então, dá-lhe a M9. Parabéns pela M9, irmão. Tamo junto. É sua. Lembrando que pra assistir a PITAR e ser uma notificação do cachorro 1337 enviando uma faquinha, você tem que depositar qualquer contínuo do que drop e preencher o formulário que tá na descrição. Você pode preencher uma vez pra cada dólar depositado. E aí, eu peço gentilmente que você, mano, seja sincero e correto. Então, se você depositar 5 dólares, preencha 5 vezes e não 6. Porque se você preencher 6, mas deposita 5, você não vai receber. Você vai ser sorteado, mas não vai receber. Eu vou passar pra outro. Então, pra não correr esse risco, seja fiel comigo, preenche o formulário certinho. E aí, também, além de preencher o formulário, você pode também acessar aquele outro link secreto e especial, dog-giveaway.com. É esse eventuzinho aqui que eu tô fazendo que dropam de todos os dias um sorteio diferente, com uma cota diferente. Algumas cotas mais baixas, outras mais altas. para o sorteio. Então, por exemplo, o sorteio do dia 16, você clica aqui em assistir. E o site mesmo já mostra o vencedor. Então, esse maluco aí, bonitinho, dirigindo, ganhou uma Desert Hydra. O Deco, uma Karambit Lore. E o Pequi do Goiás, a Navadia. No momento, tem 3 sorteios abertos. É bem provável que quando eu poste esse vídeo do dia 22, já tenha fechado. Esse do dia 22, são de 3 Huntsmen. 40 pessoas estão participando, porque a cota, mano, é muito alta. Então, são poucas pessoas com tudo. 40 pessoas, 3 facas, quase 10% de chance aí de cada um ganhar uma faquinha dessa. Só que, por exemplo, esse daqui do dia 23, a cota já é baixíssima, rapaziada. 15 dólares. 15 dólares nos últimos 30 dias. Às vezes, você já depositou 10, só bota mais 5 e já entra aqui. Se eu depositar 15 dólares, eu posso participar desse sorteio e ainda preencher o seu formulário 15 vezes? Sim, exatamente isso. E tem faca ainda para enviar, viu? Tem muita faca. Lembrando que você deposita 15 para participar desse sorteio do dia 23, só que até o fim do mês, até o dia 1, né? Aqui está lá dia 30, mas esse mês não tem dia 30, é dia 1. Eram outros sorteios. Esses outros, talvez você também consiga ali preencher a cota e entrar. Então, vale a pena, mano. Usa o cupom DOG. Isso é exclusivo no Brasil. Eu tenho mais 623 na Steam. Vamos abrir essa daqui que o Lucas teve sorte hoje? Só de troco. Mano, essa é boa, tá? Só 5, galera. De resenha. De resenha. Está finalizado daquele jeito, então, mano. Está pagando muito essa. É agora, está pagando. Essa aqui a volta está pagando. Está pagando. Está dando green. Pelo menos é o que dizem por aí, ó. Opa. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Lucas. Humilhando minha conta. Mano, é sério. É sério. Mano, quer humilhar minha conta mesmo, pai? Sério. Será que eles entendem? Rian, você já tem muito skin no seu inventário. Não vou te dar faca. Cara. Talvez quem saiba daquele jeito. Ah, mano. Beleza. É a última, né? Nossa, eu estou nem gravando minha câmera. Espero que não venha, então. Veio, veio, veio. Veio. Pô, não estava gravando a câmera, hein? Vou ter que abrir mais duas aí que eu não estava gravando a câmera. A cinco, para finalizar, porque a câmera parou de gravar, tá ligado? Arranjo, desculpa, para perder mais dinheiro aí, inacreditável. Ó, na kilowatt, né? Como eu já disse nesse vídeo, Kukri Knife. E aí pode ser uma Kukri ou Fade ou Blue Gen. Já nações e Pesadelos, o ideal seria uma Butterfly Emerald. Na Fraturado, o ideal seria a Noma de Blue Gen. Na Gama, uma Foca Gama, né? Talvez uma M9 Gama Doppler. E na Espectral, uma Butterfly. Butterfly não. É Butterfly? Ou M9. Acho que é M9, né? M9 Gama Doppler. Sei lá, não importa. Será, Luquinha? Será, meu amigo Luquinha? Pelos cálculos matemáticos que eu fiz aqui. Você errou, era na terceira. Desgrilo. Na verdade, não é essa quarta aí, porque você não veio na última, veio na penúltima. Então, olha aí. Será? Será? Ilusão. Será que isso tudo é uma ilusão? Que eu saio. Ai, 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 ai. Será muito gótico. Ai, tudo tá com as costas. Quantos anos você tem? Quinze, vinte, trinta anos. E já se queixa de dor nas costas. Ai. Vai se ferrar. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Gastei muito dinheiro, então, pelo menos, deixem o like. É nóis. Tamo junto, valeu. Eu e o Rebo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho um 337. Fá-lo. 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 Aí, 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 a Val... Aí, a Valvutária de tiração, mano. E aí, aí, a Valvutária de tiração, mano. E aí, aí, a Valvutária de tiração, mano.